Midoriya nos mostra a cada episódio que passa o que é necessário pra ser um herói. E nesse não foi diferente, o cara é foda. Mas o efeito colateral do One for All é bem tenso, hein? Produção, roda a vinheta aí e vamos analisar esse episódio. Muito obrigado, queridos Album Zets! E aí, galera do Album, beleza com vós? Produção, pegou fofinho! E galera, como é bom vibrar a cada coisa boa que acontece na vida do Midoriya. O Beagle Laser tá massa no anime, achei massa lá ele falando francês. Agora vai te fuder, Beagle Laser, destruiu o robô do Midoriya. E por falar no Midoriya, o menino tá desesperado. Ai meu Deus, eu não acho o robô pra matar! Tá todo mundo pontuando! E eu ainda não saio do zero, cara! Mas aí rola uma situação que é necessário um herói de verdade. E a Uraraka tá presa, meu Deus. E aí o Deco ativa o braço da punheta e tá! Detona o robôzão. Pena que o robôzão não valia o esforço porque não há pontuação pra ele. Mas ele salva a Uraraka, cara! Vemos também como o Iida muda de opinião sobre o Midoriya. O cara viu que o menino tava com medo, sabia que a outra garota tava presa e mesmo assim correu pra longe. Toma, tádio! Segura esse Midoriya arrebatador aí! Mas ok, eu gosto do Iida pra caramba. Vocês vão ver a evolução dele ainda. Conhecemos a Recovery Girl e puta que pariu, sempre tem que ter um poder de cura pra resolver toda a situação. Quem me conhece sabe que eu já tô louco pra que ela morra. O final do episódio é bem legal, a gente vê as caras e bocas do Midoriya esperando a recusa da Eway. Afinal ele não pontuou nada no teste. O que foi lindo mesmo foi a Uraraka querendo doar pontos para o Midoriya. Que atitude linda, cara! Uraraka, vem cá. Mas infelizmente não pode transferir pontos. Porém, rola uma pontuação de resgate. Aí o Midoriya pontua 60 e fica tudo lindo. E também é foda ver o All Might sempre acompanhando, sempre de olho no seu aluno. E que trajetória, hein pessoal? O Midoriya agora é estudante oficial da Eway. No esforço, na persistência, no amor é o que faz. Isso é All Blue! Midoriya, estamos contigo. Muito foda, eu me identifico muito com essa dedicação do cara. E você, o que é que achou do episódio? Deixe sua opinião aí nos comentários, no ícone de informações vocês encontram as últimas novidades do All Blue. E não se esquece de assinar o canal. Até a próxima, meus queridos!